Louvado seja o nome do Senhor, graças a Deus! Meus amados irmãos, eu vos salvo com a paz do Senhor Jesus, louvado seja Deus! Antes de começar o nosso conteúdo, eu quero vos dizer que eu sou muito feliz pela sua presença, por você ser inscrito no nosso canal. E se você não for inscrito ainda, por favor, faça parte, se inscreva e compartilhe e nos abençoe e seja abençoado! Meus amados, em iniciar o nosso conteúdo, a nossa palavra, eu quero vos dizer que eu não sou homofóbico, apenas sou defensor da santa palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, para a tua alma. Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 22, louvado seja o nome do Senhor, que anuncia assim a palavra do Senhor. Meus amados, eu amo a tua vida, quem sabe você esteja assistindo agora e esteja nessa prática, ou conheça alguém que está nessa prática. Esse vídeo não é preconceituoso, não, esse vídeo é uma palavra de Deus para a tua alma. A Bíblia diz que Deus ama o pecador, mas aborrece o pecado. Se a palavra está vindo para a tua vida, é porque Jesus te ama e a palavra está chegando no teu coração, aleluia! Porque, a Bíblia diz que o homem não te deitarás como se fosse mulher, isto é a bombinação. E na lei, meus irmãos, eles eram condenados à morte, está aqui escrito. Os rituais de dedicação à morte, era considerado a morte quem tinha esse ato. As práticas homossexuais são claramente proibidas. Esse pecado é passivo da pena de morte. E quem sabe, essas vidas que estão praticando, essas coisas, esses pecados, eles já estão mortos espiritualmente. Talvez vocês estejam pensando, não, mas nós vamos ter que matá-lo, não. Mas estão mortos espiritualmente. E só Jesus pode restaurar, e salvar, e libertar, e transformar. Louvado seja Deus! E que esse vídeo possa estar te abençoando aí. Eu amo a tua vida, mas a palavra de Deus aborrece o pecado. E esse canal é canal da palavra do Senhor. Um abraço do seu irmão em Cristo, do irmão Josivan. Deus abençoe a tua vida, a tua família, e o teu lar. Jesus te ama, e nós também, no nome de Jesus. Deus te abençoe! Fala do Senhor, meu querido! Fala do Senhor, minha querida! Um abraço!